Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha jogando com a Suécia aqui, estamos em guerra com a Inglaterra, eu quero testar uma coisa galera, mas antes também eu quero vir aqui dar um, pera, vou esperar esse chique mensal aqui, pera o chique mensal, thank you, agora vamos lá brincar com os navios ingleses né, provavelmente vai dar baleia, provavelmente vai dar baleia, mas eu quero dar uma testada, eu tô esperando essa seja aqui também pra ver se ela vai acontecer ou não, pegamos um navio, vamos ver aqui, eles correram gritando, então eles vieram, ah não, eles realmente correram gritando, que coisa, 18 navios de transporte, meu Deus, isso aqui vai ser o massacre da Serra Elétrica, ah, conseguiram correr, que coisa, conseguiram correr galera, uau, inesperado isso foi, ah, peguei aquela seja ali, e aí Inglaterra, como é que você tá? Tudo bem? O que que tá de war score? Eu queria aumentar a dívida inglesa, hein, a dívida da coroa inglesa, sabe que eu pego essa seja aqui? Já tá em outubro, né, tem alguns navios brigando aqui, ah, tem alguns navios ingleses desse lado, deixa eu pensar galera, eu consigo acessar o que é tarde você, e direito pra navios, ok, ahm, eu acho que eu quero direito pra navios, deixa eu mais cara de volta, eu quero direito pra navios, thank you, Quero direito pra navios, Quero direito pra navios, Tô sendo bloqueado, tô sendo bloqueado onde? Ah, pelo amor de Deus, me respeita gente, tá zoando pô Ok A gente cuida disso Voltou o acesso militar, né, thank you Vem pra cá Legal Ahm Eu gostaria que alguém estivesse criando o Spy Network aqui Mas a Livoniana tá fazendo zoeira ali, brigando com o Nova Goroda, enfim, whatever, depois a gente salva esses caras Enquanto deixa o Nova Goroda lá zoando esses caras Cadê Build o Spy Network, thank you Ahm, chegou o pai, né, tá, já tão correndo e gritando Deixa eu fazer esse aqui, hein, um bloqueio que eu tenho tranquilo Hummm, que isso Tá, agora isso aqui é ruim, né Agora a Áustria vem O que significa que provavelmente eu de fato tenho que fazer tratado de paz Porque agora, pra tancar a Áustria Totalmente fora de posição igual eu tô, ó, eu realmente preciso finalizar essa guerra com a Inglaterra, a gente vai fazer isso E a Áustria resolveu vir Yay Ah, que pena, galera Pensei que ia dar pra brincar um pouquinho mais com a Inglaterra Mas tá bom Vamos fazer isso Ahm, eu quero Eu quero essas duas províncias Assim eu vou ter acesso direto à Inglaterra Acho que isso aqui me deixa feliz Deixa eu ver se vai funcionar, galera Antigamente funcionava Mandei a demanda Ah, não funciona mais Antigamente dava pra entregar de volta todas essas coisas que eu peguei Agora não dá mais Mas tudo bem, a Escócia tá aqui em cima Ela retoma isso aqui Não tem exército nenhum desses caras aqui Isso tá tranquilo Ah, você... Eu preciso reposicionar meu exército Vamos lá Eu preciso prestar atenção pra eu não perder isso aqui também Porque eu não vou entregar essas coisas pra Áustria A Áustria que se vire pra brincar comigo A Áustria que se vire pra brincar comigo Eu preciso buscar meu exército Foi bom, né? Foi bom Vai ser um bom teste pra gente Pra ser muito sincero Ahm... Adoraria soltar um vassalo aqui Mas não acho que vale a pena Não acho que vale a pena Cara, a alça declarar guerra em mim não faz nem sentido Coitada Ela vai enfrentar Polônia, Brandeburgo Burgundy, Gasconi, Novgorod Tipo... Sei lá Não deixa, né? Os navios estão aqui Deixa eu começar a andar junto Pra não ter perigo Declara a guerra em mim, Áustria Declara aí, Áustria Vem em mim, Áustria Vem em mim porque eu saí da guerra contra a Inglaterra Por causa de você Então vem em mim Acessão militar de Desmond Acessão militar de... Da... Da... Da Escócia, eu aceito Mais um de prestígio, ok? Ah... Desmond, eu... Eu não quero mais aliança com você Thank you Irmão Não quero mais Os caras não vão Esses caras da guerra... A Áustria realmente não vai declarar guerra em mim... Mas tudo bem porque a Escócia tá aqui, ela tá bem posicionada até... Vamos pegar o restante desses caras aqui que eu preciso sair fora dessa... Dessa relação tipomática aqui... Cara, que pena! Que pena! Tô triste, de verdade! Tch! 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 Quero eu fazer core nessas coisas... Sim ou não, né? Mesma questão... Sim ou não... Tch! 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 Hose & Separate. Whatever! 4! Thank you! Tá! Eu preciso bloquear essa região! E pronto! Ogas vai... Vai cair rapidinho sim! Aparentemente não tão rápido! Aparentemente não tão rápido Let's go, guys Let's go, porque eu preciso enfrentar a MuskaV Calma Calma Vamos Nossa, a MuskaV ainda tá sofrendo O que aconteceu? Não, 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 não A Polônia que declara a guerra lá Polônia, por favor, não faça isso A guerra é minha Pera, se declarar lá a Polônia vem? Polônia vem, tá bom, então vai, Polônia Ah, mas a Polônia vai sair pegando um monte de coisa pra ela Deixa eu ver o que ela quer Ela quer esses lugares aqui Você não quer nada Deixa eu colocar As coisas aqui como interesse Vou declarar a guerra A Polônia vem? Vem A Polônia tanca a MuskaV sozinha? Tanca Deixa eu até ver isso PEC 7 PEC 8 Definitivamente tanca Tanca assim com bastante tranquilidade Só que o problema é que eu vou perder um monte de Coisa Só que é melhor do que deixar a Polônia declarar a guerra Ainda me chamar pra Ah, a gente vai declarar Ah, eu preciso liderar essa guerra aqui, galera Eu preciso liderar essa guerra, tá Se eu não liderar essa guerra Ele vai fazer caquinha Ele vai fazer caquinha E eu vou declarar a guerra por MuskaVa Eu vou falar que o objetivo de guerra é MuskaVa Ah, let's go Porque senão eles vão fazer Eles vão fazer por caquinha Tipo, eles vão fazer Então, nossa brincadeira ali com Com a coroa Costou caro, né Tudo bem Coitados Tô com cidades Ah, vamos É, fica por aqui por enquanto Burgundy acabou saindo daqui Porque eu declarei a guerra, né Agora ele tem que voltar lá Pra um território que tá dele É mais fácil fazer o seguinte Burgundy Eu vou dizer que esse território aqui é seu Pronto WTF Andei fazer exatamente isso aqui Por que que não tá fazendo Eu disse que aquele território ali é de Burgundy Pra esse cara conseguir voltar aqui E ser útil de novo Os caras vão ficar pegando aquele dele toda hora agora Interessante Ok Vocês, por favor, venham pra cá agora Não dá? É? Vamos ir pra Denzel Vem pra Denzel agora Sério que eu tenho que Cara, me dá acesso militar aqui, pô Tá zoando Eu tenho acesso militar com ele Por que que eu não passo What? Ah, eu realmente não consigo Não, eu deveria conseguir Tá, realmente não dá Tem outro forte aqui embaixo Eu não tinha reparado Ok Escolha fácil ali, hein Três de inflação Eles Wogast Muito obrigado pela sua contribuição Muito legal da sua parte Corporations Police Captain Quero eu ir a algum lugar? Talvez Essa província Província que é interessante, hein Wogast Essa província aqui é bem interessante Dá ela Bom, thank you Tchau Constituinte, pauta, não? Ah, e rivalry Também não? Colônia, guarda Saxony Tá bom, tá ótimo Tchau Thank you Treatment Quero eu pegar aquilo ali? Quero, mas eu preciso da minha tech agora Preciso da minha tech 9 Como é que tá aí, Rússia? Me invadindo, né Pra variar Tudo bem, a Polônia A Polônia vai cuidar de você Ah, que chato Eu queria testar meus soldados Com soldados russos Cara, ninguém pegou esse forte aqui ainda Fala sério, né Olha onde os caras tão indo Adoro isso Ahm Vou dividir isso aqui na metade E bloquear essa região aqui Não quero que eles passem por aqui Eles que deem a volta Come on Seagre Não, você sai pra lá Quero conversar com você não Essa capital ali de uma vez por todas Eu provavelmente vou pegar uma boa quantidade de províncias aqui Me interessa isso Como que tá aqui no limite naval? Muito acima do limite Tchau Tchau Tá, vamos fazer corno isso aqui Se realmente queremos Peguei essa província aqui Porque ela é um importante centro de comércio Exatamente aqui de Lubeck, tá Significa que provavelmente vai nos dar mais controle aqui do comércio De Lubeck O que você tá fazendo? Isso é, hein Seja bem-vindo o Rei Lâmpago Foi Tratado com o Gasconi Whatever Gasconi, como é que você tá? Aí parado, né? Não tem o que fazer Ai, sim I feel you, bro Isso aqui já foi Aqui perto Na verdade eu deveria É Carinha Tá bom Tá bom, vamos fazer essas series aqui Antes que esse cara me enche o saco Tá bom? Ok Foi? Não foi ainda Ok Meu Deus, olha isso aqui Coitado desses caras É, o problema é isso aqui, ó A Polônia não vai me entregar E assim Isso era uma guerra pra eu pegar todos esses territórios aqui Isso era uma guerra pra eu pegar todos esses territórios Me dá vontade Fazer um tratado de passos com o Muscovy Né? E obrigar ele a pegar essas coisas aqui Mas eu acho que nem isso, né? Porque ele não fez series neles É Que porcaria Ele tá fazendo series de mim Perdendo tempo em mim Defenders Onde? Perder dois mil de Manpower Não tô afim não Perde o segundo de Prestige O que que eu perdi? O cara da Disciplina Com certeza Só que agora tem o cara do Moral of Arms Let's go Vamos com ele Vou colocar ele nível 3 Talvez, né? A gente tem dinheiro pra isso Vamos pegar e colocar ele nível 3 Let's go Tô pagando 1.66 do Cato nesse cara Ele é mais barato que o meu cara nível 2 aqui National Arrest Isso aqui não cai mais nunca, né? É tipo, impossível isso aqui cair Basicamente impossível, certo? Eles passaram pra esse lado, sério? Ah, tá bom A gente vai conversar com eles Sai daí não, viu? Fica aí Fica aí Por favor Pelo amor de Deus, senhor Deixa esses caras aqui Aê Boa 105 Disciplina versus 120 3.4 de Moral versus 4.7 Vamos ver quem ganha Ô, Muscle Pera aí, bro Tá rude, hein? Ah, finalmente isso aqui resolveu cair Yes! Ah, vem fazer essa sede aqui Depois a gente cuida desses caras Tá, essa guerra contra a Muscle Não foi a melhor guerra do universo Mas tá tudo bem A Muscle tá fazendo uma zoeira infinita ali A nova garota tá tentando recuperar o forte dele Nem só uma porcaria Esse cara de Holstein Tipo, a Dinamarca nunca dá jeito Age of Discovery vai acabar Uh Posso pegar minha tech Tô esperando pra tecnologia normal Ok O que que tem aqui? Sessões disputadas Não, nenhuma me interessa Deixa eu vir pro outro lado aqui Vamos ver o que que Muscle vai fazer Bloqueia aqui, por favor Isso aqui não tá sendo bloqueado Aí dificulta a minha venda Falta um canhão ali Pra variar Tirar esses caras da minha terra Enquanto isso a gente tá fazendo Essa fucking sede aqui Meu Deus do céu Cai Devonia Qual que é o problema? Eu peguei Muscle Já peguei? Ok Ele deixou ali pra mim Perfeito Tá, eventualmente eu tenho que trazer Passar tudo pra Pro nosso amigo A gente autônica Tá querendo se entregar Quem sabe A gente autônica Quem sabe Quem sabe a gente assenta Você se entregar Ok Finalmente Meu Deus do céu Que dificuldade Ainda paga 71 pontos What the fuck 95 Why? Grana 215 ducatos É interessante Warrap Agora Eis a questão Quais províncias aqui eu quero Memel e Conesberg Com certeza Então Memel e Conesberg Com certeza Qual mais? Eu teria que Aqui juntou, né? Aqui já juntou, eu acho A gente não precisa exatamente Mais províncias aqui, não Talvez isso aqui só pelo Isso aqui não Porque a colisão Tá ficando grande, né? Ah, talvez só isso aqui Tá ótimo Perfeito Me dê essas coisas aí Ah, desista dos claims Em mim, por favor Cadê? Não tem Revocor? Deve de ter Vou pagar 39 pontos Diplomáticos Tá bom Tchau Thank you Sai bem Thank you E agora Só vez Quero isso aqui Grana E é isso aí Certo? Menos um Para entrar em colisão Comigo Gosto dessa ideia Vamos fazer Vamos fazer cis nesse forte Aqui Porque ele tá me atrapalhando Na verdade Eu nem preciso Vem direto pra cá Vem pra cá E daí a gente vai pra ali Quero eu manter esse forte? Não é um forte ruim Tá, deixa aí Fez a cis em Hamburgo? Não, né? Não Fazendo cis em Holstein Aí ele sai Aí ele faz de novo Aí ele sai de novo E assim vai, né? Tem algum forte aqui embaixo Pra gente pegar? Esse talvez Tá, vai pra lá Você venha Sei lá Fazer carpetside aqui Esse cara É o cara da Livonia Perfeito Vocês, por favor Venham pra cá Pra cá Pra cá Pra cá E pra cá E pra cá E sei lá Pronto Let's go Coitado de Muscav, né? Coitado de Muscav, galera Meu Deus Esse cara foi Totalmente humilhado aqui Deixa eu ver Como é que Seria a repartição Desse dinheiro Ele tá falando Que eu não peguei Nada de Muscav, né? Então Nem compensa Pegar grana Na real Compensa mais Pegar War Reparations E E Terras Basicamente Basicamente Vocês, por favor Se reúnam Aqui em Socorro Isso Continua Lubbock Perfeito Não quero Isso aqui Tech Vou pegar Muito à frente do tempo Nem deveria ter feito isso Se eu ir em guerra aqui Então Não dá Seria ruim trocar Coitado desses caras Coitado desses caras Sendo massacrados os coitados Tá Aqui eu posso trocar Eu acho Venture Troca pra isso Tá bom O que faz? Me debilitar Me deixou Tá bom Fazer as devidas Seeds aqui Vou pegar as devidas Coisas E boa Você vem pra cá E pra cá E pra cá Eu acho que poderia cair logo Deixa eu clicar Não vou clicar nada Vamos juntar esses pontos Tem bastante pontos Militar Mas eu tô com ideia Militar Então Vamos ficar Discutindo isso aí Não Meu Meus rebeldes Estão ali enchendo o saco Até agora Forte Kazan Caiu Mais algum? Ele é forte? Mas é meu né Mais algum? Não né Tudo caiu Ok Então agora já era né Agora Mushko Vim Sorry Agenda Marketplace In dancing Marketplace Thank you Ok Vinha Você Você Melhor coisa É ir até a penúltima Reforma da HRE Mandar os vastados Atacarem E ver a festa Muito engraçado É É uma É uma das coisas A se fazer No Europa Definitivamente é 9 gorodos Se vingando de Máscara Olha Olha a ignorância Tá Eu tenho 99% Contra Máscara Já né Eu vou encerrar Esse episódio E no próximo episódio A gente pensa No tratado de paz Mas Que um prazer Ter vocês comigo Um abraço no ar E até mais galera Tchau tchau